Bem-vindos a mais um Machops Dan Graço Não é cheio de graço, mas é o Dan Graço Cara, esse é o verdadeiro espírito machopeiro Quando que a música entrou na sua vida? Vocês querem ouvir mesmo? Claro A minha mãe tem uma formação de pianista O som do piano eu escutei desde a barriga da minha mãe Eu tenho muitas memórias da minha mãe tocando piano Minha relação com a música é de um apaixonado pela música De repente eu tinha a vocação para criar melodias desde criança Eu tenho meu trabalho como bancário, pago as minhas contas Não preciso gostar dele Eu tenho um hobby que é a música que eu faço por amor Aí minha mulher falou assim pra mim Dan, não fala muito Eu achava que as músicas do Raul Seixas eram do meu pai Oi, o trem O trem da sete né, eu acho Cara, eu falei, mas essa música é do meu pai Não, essa música é do Raul Seixas não A Zoixas pode ser, mas é essa aí Na época que eu joguei no Jockey Um menino que tinha destaque era o Zé Roberto Bate no peito Bate no peito do seu amigo Puta, esse assunto é uma chupis intensa Você tem certeza que você quer? Você tem certeza que você quer? Eu joguei, eu cheguei a jogar contra o Caio Você lembra de o Caio ter te xingado? Como é que é essa? Bananão Bananão Seu bobão Você misou no meu pé, seu bobo Eu fiz até uma música que eu penso que a Marília Mendonça podia gravar, cara Se tem vontade, me beija Total, não precisa nem contar com o Caio Que ligeiro é o vento Que nos leva pra vida E as vontades vão ficando sufocadas Crescendo, machucando e se tornando feridas Marília Mendonça, por favor, ajuda esse bancário Ajuda a nós E o Cordeiro tem uma obra aí, grande Uma figura maravilhosa Se você entrasse no ônibus do Gordinho O ônibus do Gordinho saia na frente Mas ele chegava 20 minutos depois, cara Porque o Magrinho ia lá e chinelava A galera se alegra quando o Magrinho acelera O veneno está nos pés do motorista do Jardim das Rosas E você se pegaria ali, não se pegaria naquela foto ali, cara? Essas suas andanças aí em bares, tal, tal Tem alguma história cabulosa assim que você possa contar pra gente? Cara, tem muitas, mas eu não posso contar Onde eu quero chegar Onde eu quero chegar Eu não sei por onde começar Procurar 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 Pelo centro de mim Descobrir Quem eu sou de verdade Onde o ego começa a calar a minha voz